Hoje o consumidor brasileiro quer um Wi-Fi de melhor qualidade. O que é possível fazer para que esse usuário tenha esse Wi-Fi de melhor qualidade? Nós enxergamos que tem duas coisas que dá para trabalhar bastante forte para melhorar a qualidade do Wi-Fi. De fato, o cliente quer que o Wi-Fi funcione em qualquer lugar da casa. Ele não está preocupado se ele está longe ou perto do ponto de entrada do sinal de banda larga dele. Então, o que a gente enxerga? Primeiro é melhorar a qualidade do Wi-Fi. Ter um Wi-Fi que seja avançado. Hoje a gente já está trabalhando fortemente com o Wi-Fi 6, com soluções que têm mais ganho de capacidade, mais um ganho maior de antena, de propagação, que faz com que a gente chama de Turbo Free, aquele Wi-Fi que avança mais. As soluções hoje de mercado estão por volta dos 5, às vezes até 3. DBI de possibilidade de ganho, a gente está trabalhando com o 7 nessa nossa solução, faz com que o Wi-Fi já seja melhor de partida. Agora, o ponto que a gente trabalha mais, o passo seguinte que a gente enxerga, muito importante, é o trabalho com o que a gente chama de Fiber to the Room. Quer dizer, não parar com a fibra ótica, que hoje já está chegando até a entrada do cliente, mas avançar com ela dentro de casa também. Então, a gente tem hoje uma solução desenvolvida numa fibra bastante maleável, bastante flexível, que permite trabalhar com... e que ela já vem com uma cola quente. Então, eu consigo aplicar isso e deixar na hora que aplico praticamente transparente. você não vê isso dentro de casa, a gente já fez até um desafio de procurar a fibra e não achar. Mas, ao fazer isso, a gente leva a fibra dentro de casa e faz com que qualquer canto da casa possa ter essa fibra ótica e possa ter um sinal de Wi-Fi lá na ponta, distribuído com mais capacidade. Então, aquilo que hoje uma operadora, se ela quiser entregar um gigabit por segundo para o seu cliente, esse gigabit por segundo não vai parar na porta. Ele vai ter um gigabit por segundo lá no escritorinho, lá no quarto do fundo, sem problema nenhum. E quem está testando a fibra invisível no Brasil? Olha, hoje a gente já tem isso trabalhando com muitos dos nossos clientes. Estamos fortemente trabalhando tanto para o mercado residencial quanto para o mercado corporativo. Recentemente, um dos nossos clientes já anunciou publicamente, a Oi, já anunciou publicamente o uso dessa tecnologia, da UFTTR, dentro do seu produto mais avançado. Então, isso já está disponível comercialmente para os clientes brasileiros e cada vez mais a gente vai ver isso acontecendo com outros parceiros também. Obrigado.